O Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, nosso colegiado, tem se preocupado com essa questão da redução da maioridade penal, em que atualmente se discute em âmbito legislativo. Há bastante tempo nós ouvimos a imprensa falando, nós ouvimos as pessoas falando, mas nesse momento crucial nós percebemos esse debate no âmbito legislativo, com muita preocupação, principalmente pela maneira que tem sido levado, que tem sido debatido, que tem sido proposto e até votado as questões em nível nacional. Existem pessoas que são contra, pessoas que são a favor, contudo o nosso colegiado, ele é completamente contrário à proposta de redução da maioridade penal. Para que a gente possa resumir os argumentos daqueles que são favoráveis à redução, basicamente são dois. O primeiro seria que a redução seria uma das soluções do problema da criminalidade. E o outro argumento seria que, ainda que não fosse solução, seria uma forma de punição aos adolescentes que cometessem, eventualmente, um ato infracional. E, para que nós possamos exemplificar, a conselheira tutelar, a doutora Marina, ela deu um exemplo muito claro de que existe, sim, punição para os adolescentes. E essa punição, eu digo, infelizmente existe punição, porque o objetivo não é esse. O objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente não é de punir os adolescentes, mas de reinseri-los à sociedade, de uma forma que eles venham a contribuir de uma forma positiva para essa sociedade.